Timbaúva 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 Foste árvore Foste casa Foste chão Hoje é cinza É saudade Tua pera Em meu coração Hoje é cinza É saudade Tua pera Em meu coração Em teus galhos Muitas vezes Me abriguei de vento Forte, tempo chupro E terra forte E também de serração E abriguei-me até A morte em arroa Em arroa Em arroa Em arroa Timbaúva Timbaúva Foste árvore Foste casa Foste chão Hoje é cinza É saudade Tua pera Em meu coração Hoje é cinza É saudade Tua pera Em meu coração Em teu tronco Em teu tronco forte E rijo Se elevava Nas coxilhas Se ergueram Pelas trilhas Compridas Como um sovel Te erguias Até ao alto Querendo tocar o céu Te erguias Até ao alto Querendo tocar o céu Timbaúva Timbaúva Tua pera Tua pera Em meu coração Em teus galhos Muitas vezes Me abriguei De vento forte Tempo chupro E terra forte E também de serração Me abriguei-me até a morte Em as raças de Nautão Em as raças de Nautão E abriguei-me até a morte Em as raças de Nautão Oi Timbaúva Vejo o tempo que passou Os anos foram passando Minha hora também chegou Os anos foram passando Minha hora também chegou Oi Timbaúva Vejo o tempo que passou Os anos foram passando Minha hora também chegou Os anos foram passando Minha hora também chegou Minha hora também chegou